Doutora, não me trata desse jeito Examina o meu peito, posso até me apaixonar Doutora, tenho andado tão carente Tô suando em febre ardente Com seu toque e seu olhar Prescreve de uma vez nesse atestado Que eu tô alucinado e dopado de prazer Me injeta uma dose do seu beijo Mata o vírus do desejo e me leva com você Ai, 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 doutora Me cura, por favor Meu remédio é seu amor Coração tão machucado, quer cuidado, sem medida Ai, 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 doutora Eu tô passando mal Não me deixa no hospital Me leva pra sua casa, pra sua cama e pra sua vida Rodrigo Santos É pra se apaixonar Doutora, não me trata desse jeito Examina o meu peito, posso até me apaixonar Doutora, tenho andado tão carente Tô suando em febre ardente Com seu toque e seu olhar Prescreve de uma vez nesse atestado Que eu tô alucinado e dopado de prazer Me injeta uma dose do seu beijo Mata o vírus do desejo e me leva com você Ai, 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 doutora Me cura, por favor Meu remédio é seu amor Coração tão machucado, quer cuidado, sem medida Ai, 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 doutora Eu tô passando mal Não me deixa no hospital Me leva pra sua casa, pra sua cama e pra sua vida Ai, 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 doutora Me cura, por favor Meu remédio é seu amor Coração tão machucado, quer cuidado, sem medida Ai, 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 doutora Eu tô passando mal Não me deixa no hospital Me leva pra sua casa, pra sua cama e pra sua vida